Zé dos Ocas, como é que é o doido? Aqui com vocês é ele, o má doentinho dos doentes da doente são. Zé Zocas, este está a ser gravado logo após o episódio anterior e obrigado a todos vocês pelas mensagens de carinho, que eu acredito que tenham deixado, como no episódio eu não sei, eu não sei, mas já estou a agradecer de antemão. Um abraço para todos vocês e espero que o vosso dia corra bem, maravilhosamente bem. Aliás, bom almoço, deves estar a ver este vídeo à hora do almoço, acredito eu, que é quando ele sai todos os dias ao meio-dia. Todos os dias não, sai dia sim dia não, uns dias temos FIFA, outros dias temos trader. Às 18h temos tido jogos com história, está aí a vir Hogwarts Legacy que vai ocupar os dois horários durante alguns dias do canal, pá, porque parece-me que vai ser um jogo fantástico. Obrigado pela tua companhia, no episódio passado acabámos só por comprar as coisas que estão em falta e a partir de agora é o que eu vou fazer, vou comprar só as coisas que estão em falta no Jabber e vamos comprar mais uma coisinha ou outra. A ideia de hoje é tentar ver depois das máquinas automáticas pagarem o quanto a guita é que a gente vai ficar e a grande pergunta é, será que as máquinas automáticas vão pagar isso em dia não? E a outra pergunta ainda é, viram o gajo a saltar? Eu vi, toda a gente viu. Onde é que está o maluco do Sami e o empregado dele? Já deve ter acabado o muro. Este pano aqui, toda a gente viu. Ah, pera, acabou a obra! Acabou a obra! O cara da otário já acabou a obra! Tu entraste aqui na boa e nem viste que ele tinha tirado os sacos de cimento! Valeu apenas este muro! Eu acho que isto foi só para aumentar o rating da loja, não é? O que é que ele vai fazer? O que é que será que no próximo episódio ele vai aparecer cá a dizer que vai fazer? Ele vai ter que aparecer cá a dizer que vai fazer qualquer coisa, não é, amiguinhos? Ai, minha garganta! Bom, o que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Vou olhar para aqui e vou ver o que é que eu posso fazer de upgrade. Preciso 600 paus para meter uma máquina de café. E ficamos com este lado esquerdo todo feito, não é? Parece-me bem, na minha opinião. Mas ele vai-se cobrar agora. O cara da otário vai-se cobrar agora dinheiro. Mas antes disso, deixa-me lá ver se já temos complaint, se falta alfaces. Então vamos fazer o seguinte. Vamos comprar fruta enquanto ele está aqui a dar a volta a isto. Olha, vendemos, está a vender aqui, está. Ah, não, vende fruta não, Ricardo. Porque se precisas de uma bancada e agora vais para a máquina de café, isto vai ficar em fim da mão da fruta. É, deixa esta fruta vender, deixa o que há aqui a vender. E o objetivo de hoje é tentar comprarmos a máquina de café que custa 600 paus. Boa? Se calhar vamos colocar. Eu não gosto de ver as caixas aqui. Vou pegar na caixa. Vou ter lá aqui. Vou ter lá aqui. Aqui. Vamos pôr as diapers ali, né? Vai? As diapers ali. Aqui. Aqui. E tá. Não dá para mais, né? Quer dizer, dava, dava. Aqui. Olha, já se cobrou o gajo. O gajo não brinca. O gajo é bom. Mas o gajo é bom a trabalhar, tem que ser bom a cobrar, né, gajo? Também tem essa, né? Ah... Ui. Pensava que não andava, né? Pau. Tau. Zau. Como é que estamos aqui? Estamos a vender bem ou não? Olha, os sapatinhos já foram quase todos. Pratos de sopa, este de sopa. Este aqui tá tudo. Os ferros do coiso tá tudo. Tem que ser com paciência, né? O pão também não saiu. Sabe porquê que o pão agora deixou de vender aqui. Batatas. Já lá vê se já temos coisas. Já temos... Ah, não é nada disto. Complaints. Se temos letos, vale a pena ir aos legumes. Pois não tenho onde pôr os legumes, né, gajo? Não tenho onde pôr os legumes. O que é que eu vou fazer? E por cima não há queixas também. Hoje vai ser um dia só de arrumar loja, é isso? Vai ser um dia só de arrumar loja, não é? O que é que eu posso fazer aqui com isto? Queres pôr aqui na parteira de baixo? Só porque sim. Aquela. Uma cena mais disposta, não é? Mais isto assim, não é? Só mesmo para... Ai, aquela artigo que tá ali, mesmo bacana, não é? Só para ver se sai, não é assim? Olha. Mais uma queixa. Dark Ice Cream. Carrot Juice. Nada disto eu posso trazer. Nada. Nada, 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 nada. E a guita deve cair a que horas? Estão às 9 da manhã? Deve estar a cair aquela guita zorra valente. Ou só cai de 2 em 2 dias? A gente tá a comprar fruta e mete-se a fruta de lado, será? Não dá, gente. É uma cagada. Só vou-te comprar uma bancadazinha para a fruta, não. Só que é caro, meu. A bancada da fruta é cara. Bora. Vamos andando até lá e vamos ver qual é que é o preço da bancada de fruta. Pois entretanto, se temos dinheiro ou não temos dinheiro... Ui, 600 paus. Parou. 600 paus. Já caiu a guita. Então é melhor em fazer já investimento. Antes de gastar a guita, fazer isto... Ah, peraí. Não dá, Zé. 600. Precisamos de dinheiro no cartão. Bora. É, de certeza que aquilo vai ficar em cima da fruta, não é, amiguinho? Eu acho que sim. Ele vai ficar em cima da guita. Deu uma ganda guita, viram? Não é uma bacana-se. Vai dar uma ganda guita às máquinas, meu. Deixa lá fazer só contas aqui por alto. 65... 65... Hã? 65. 65. 165. 225. 225. 270. 290. Está lá, Zé. Olha lá. Passa dos 300 paus diários, meu. É bom, velho. É bom. Se eu sou bom de matemática ainda, né? É bom, gás. É bom, é bom. Bom, vamos por aqui 600 paus, mas temos de ser rápidos. Quer para o banco não vos ficar com a guita, é pau, pau. Quando vocês quiserem fazer isto, é assim. Percebem? Tem que ser acima da rapa, pau, pau. Quer para os gás não vos sacarem a guita, não é? Os gás são espertos. Vocês traem-se. O banco fica eles logo com a guita. É o que a guita. 73. Venho aqui. Vou fazer... Ah, espera aí. Temos contas para pagar. Pau. Está feito. Onde é que isto ficou? Ficou aqui. Não vos disse que ia ficar em cima. E o resto das máquinas são altas. Agora a minha pergunta é, será que as máquinas vão ficar do lado exterior aqui da loja ou vão ficar do lado anterior? Essa é que é o grande dos ilhas. Aí, a máquina de café vai lá louca. Máquina chega aqui e avia-se do café, não é? Pronto. Objetivo 2. Tentar comprar... Tentar comprar uma parteleira de legumes. Ah, mas para isso não estás a gastar dinheiro, não é? Vai lá ver qual é o preço das parteleiras de legumes. Nem que traga-se uma pequena. Mas também o problema de trazermos uma pequena é que depois não cabe quase nada, não é, guys? Tem que comprar uma parteleira de legumes. E depois não cabe quase nada, não é? Não sei se vou comprar uma parteleira de legumes, vou ao Jabberts, o que é que faço? Agora estou um bocado perdido. Segura, segura, segura. Uou! Mesmo a arrasar, zezas. Até a porta se encolheu. Até a porta se encolheu-se. Até a porta deu-lhe aquele encolhimento das encolhições. Dos encolhimentos das encolhições. Claro. O dos legumes é este, não é mau. Esta bancada. Eu para comprar, comprava logo. Era esta aqui. Esta... Ih, 700 paus. Tem que ser amanhã só. 400 paus. É que isto não leva nada, velho. O problema disto é que isto não leva nada. Não é que este leve-te uma grande merda. Que isto parece que é uma grande apartelera e não leva nada. Se calhar o melhor é este, que é 500 paus, não é? É, levamos esta aqui. Eu vou levar esta. Que assim dá para distribuir os legumes por aqui. À medida que vamos tendo, não é? É, isto aqui não leva nada, ó. Vais por aqui. Um, dois... Por exemplo, se fosse cenouras, sopa. Não é? Já vem com o preço. E não por cima tu não escolhes o preço. Isto já vem com o preço. Ha, ha. Bom, mas não é hoje. Isto vai ter que ser para o dia a seguir. Melhor não é mal. Temos uma sininha destas. Fritos. Isto é para os bolos, acho eu, não é? É. É para os bolos. Mil paus. Caraças. 1.350. Vamos comprar é destas. Vai ter que ser destas para pôr as coisas frescas. Duas destas ou duas destas aqui. Isto não vale a pena comprar. Olha a profundidade. Olha. Olha a profundidade. Isto é que é bom. Dois paus, Zé. Bora. Nada a fazer. Até custou a união. 100 paus para pôr a união na loja, para chamar o cliente. Queres? Vamos buscar o neu. Caga-te no neu. Tu e o neu. Bom, bora. Vamos ao jabber e levamos só as coisas que estão em falta. Não é, amiguinhos? Bora. Vamos falar com o Sr. Jabberdices. Jabberdices. Com o Sr. Jabberdices. Ai, é que frio, mano. Tenho os pés gelados. Tenho os fudes gelados. Só que ninguém te manda estar de aveianas. E o malta dizia. Ih, é rico. No inverno estás de aveianas. E, ah, não consigo estar de outra maneira. Complaints, deixa-me ver. Lettuce, ice cream, carrot e banana. É que não está nada para... Não há nada que esteja incomplente para levar, não é? Sei, não é? Então, se não há nada, faz assim. Leva, leva disto aqui. Pau. 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 Então, consegues ou não? Comprámos o quê? Uma, duas, uma, duas, uma. Disto aqui, não? Vais derreter a guita toda na mesma, não é? Vamos derreter a guita toda na mesma. Queres comprar a partilharia dos legumes? Vamos ter que poupar. Tentar poupar hoje. Esperar que ele venda. Venda bem, não é? Espera aí, antes disso, deixa-me ver aqui uma coisa. Cream cheese, não. Banana, não, 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 não. A única que eu poderia comprar daqui era alface. Bora, sei para fundo, Rickzão. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Sei para fundo, Rickzão. Entretanto, estamos bem de gasolina. Estamos bem de óleo. Não há grande perigosidade, não é? Provou. Isso. E o que é que o gajo vai? Quando é que vocês apostam que amanhã tenho cá o Sami à porta da loja a pedir dinheiro para eu fazer mais ou sem o quê? O que é que será que ele pode ir a fazer mais? Como é que será a continuação da história do Sami, guys? Como é que será? Curry. Bora, vira para cá. Vira para cá. Isso. Bora. Pepper e curry. Quando não tenho nada para fazer, compro batatas. E vou mantendo o... Como é que se chama? Vou mantendo a parteleira de batatas sempre cheinha, não é? E bonita, não é? E bonita. Também tem essa. Estas não saem tanto, estas, não é? Bora, vamos buscar as outras. Entretanto, já fizemos 300 paus. Vamos a ver. Já só falta o dobro para... Já só falta o dobro para coisas, amiguinhos. Tá? Pepper chips. Bora. Guardar aqui isto aqui assim atrás. Este é o quê? O que é que será este aqui? Onion chips. Onion está bacana, acho eu. Não, não. Por acaso, não. Nem parecia que estava a faltar qualquer coisa. Olha, mais uma reclamaçãozinha. Acabou de ver uma reclamação. Vamos ver que reclamação é que é, não é? Ou seja, coisas boas para comprar. Porque a gente ficou combinado. Só comprávamos o que tivesse em falta. Para não estar a gastar dinheiro à toa, não é? Não é que já deve estar muita coisa em falta, não é? Deve estar muita coisa em falta. Deixa eu lá ver. Pasta, cereais de banana, orange juice e peixe. Vamos lá buscar pelo menos os cereais de banana e a pasta. Bora. Se tiver um preço bom, pode não estar, não é? Entretanto, estamos com 350 paus, 350 dólares. É, e assim sempre fazemos mais viagens durante o dia. Compramos duas, três cenas que estão em falta. Vimos à loja repor, fazemos mais duas voltas. O dinheiro vai subindo mais também. No dia a seguir, às 9 da manhã, cai aquele bolsoho bacano na loja. E vai-se comprando as coisas a pouco e pouco, não é? Segura. Isso, rei do drift. Ah, Zez, era lindo. Era lindo. Se tivesses motor depois para acelerar para dentro da loja também, não é? Eu acho que isto de partir era aos carros todos do seu driver. Ai, sai. Isso. Bom, precisamos do que mesmo? Como é que era? Orange juice. Acho que não é. Banana, cereais de banana. Cereais de banana. Banana cereal. Está caro. Mais um dólar. Também não é por aí. E o que é que era o outro? Pasta. Pasta, pasta, pasta. É esta aqui. Isto é spaghetti. Como assim pasta? Ah, é esta pasta. Ah, cara. Esta não vale a pena levar. Orange juice. Será que o orange juice é daqui? Eu acho que não. Isto é do frigorífico, não é? Soda. Soda bottle. Tropical drink. É, não vale a pena levar mais nada, Zez. Está tudo pela hora da morte, não é? Podia ter visto as coisas que estão a acabar e tal para comprar, mas não. Não vale a pena. Vamos só buscar isto. É. Sendo que estamos a gastar gás, óleo para trás e para a frente, para nada, não é? Mas pronto, também acumulamos dinheiro. Bora. Siga. Acumulamos dinheiro que eu acho que até ao final do dia conseguimos o dinheiro para a parteleira de... Para a parteleira de legumes. Ai, dá-me uma beira à garganta. E voltamos com a parteleira de legumes e arrumamos lá a parteleira de legumes lá no cantinho, não é? Com os legumes que inassobraram, que ficaram à volta das máquinas. Dá-lhe Zé. Bora. Dá-lhe Zé. Há bem-nos papo, amor. Dá-lhe Zé. Tchau. Ok. Vamos pôr aqui os bananas cereais. Aqui neste cantinho. Apesar de faltarem boés. Podia ter trazido uma grande carga, mas ficou combinado que eu ia só trazer o que está em falta. Por isso, não vale a pena estarmos a inventar. Não vale a pena estar a comprar à bruta. Ficou combinado que íamos só trazer o que está em falta. Isto é os pretzels, não é? Pretzel, tal e qual. Eles chamam de quê? Prezel? Acho que é assim que escreve. Pretzel. Pau. Menos paus. Falta pouco para a parteleira. Era 600, não era? Falta pouquinho. A fruta e as cenas também estão aqui a sair a pouco e pouco. Aquele tomate estava ali atrás, foi vendido. Este que estava aqui também foi vendido. Deixa lá ver como é que está o rating da loja. 97, velho. Que rating é este, velho? Porquê? Porque só estamos aí a comprar coisas que estão em falta. Deixa lá ver o que é que este foi embora. Melão não temos. Peixe não temos. Orange juice não temos. Temos. Este não trouxe estava cá. Cream cheese não temos, que é preciso figurífico. Banana é banana. Carrot juice. Ah, carrot juice. Sumo de maçã. Mas não temos também, não é? Large. Este carrot juice acho que é dos frescos também. Bora, vamos andando porque eu estou a ver que vamos conseguir fazer o dinheiro para comprar a parteleira dos lovinos. Bora, vamos até lá e fica já a comprar a parteleira dos lovinos. Será que dá para fazer um corta-mato por aqui, não? Olha lá. Ah, vai estar a grande das voltas. Esta porra dá para fazer a grande corta-mato por aqui. Tu também és um cara de altário, Ricardo. Vou dizer. Bora, carrot juice. Vamos ver o carrot juice. E ficamos já lá no Homem das Parteleiras à espera para a parteleirinha dos lovinos. Que é a ser cheio de paus. É um investimentozinho. Eu sei que não dá retorno. Mas dá retorno para a fruta. Já ficamos ali com espaço para pôr a fruta. Observe, meu amigo. Ficamos com espaço para pôr a fruta. Bora, segura. Pau, saiu. Vai. Carrot juice. Este é cola can. Can suns. Water spalsens. Acho que é isto aqui. Este aqui. Este é orange juice. Cherry juice. Fruit juice. Iced coffees. Presta uma bocaria. Smoothies. Sherries. E o carrot juice. Carrot juice. Aqui está ele. Sumo de carcácias. Strawberry yogurt. Butters. Whey's yogurt. No fat milks. Milks. E o tal creme. O tal creme não sei o quê. Ah, é este aqui. Cream cheese. É este aqui. É este. Bom, bora. Vamos até lá. Bora. Vamos até à loja das parteleiras. Ah, não me digas que ele não vai conseguir vender 30... Ah, bora lá. Bora lá. A gente confia em ti. Faça um 13 paus para comprar a parteleira. Bora lá. A gente confia em ti. Bora lá. Porra. Este trabalho todo aqui durante o dia para estar aqui à espera que tu fatures 13 paus. Jura? Ah, está quase. Falta 4. Queres ver que ele vai fechar a loja? E não vai conseguir aqui. Queres ver que ele vai coisar a loja? O que é isto aqui? Ah, isto não dá para comprar. E estas também são bacanas. Estas, não é? Olha aí. Estas shelves. Dois paus. Ah, vende lá isso. Estás a coisar. Quero achar. São 6 da tarde. Falta... Se este gajo não vende. Bora lá, Zé. Ah, está a coisar com a minha cara, não é? Ah, já está. Bora. Ah, afinal dava para levar. Era 500 paus. Sorry, guys. 300. Bora. Está refeito. 400. Isto é tudo caríssimo, não é? 150. Queres levar um LED, não é? Estás mortito para levar um LED, não é? Isto é para quê? Salve. Ah, tem que ser cheio da mosca. Queres é dinheiro? Oh, estes gajos querem dinheiro. Bora. Agora, vamos lá para a parteirinha dos festais e das frutas. Vamos organizar as cenas para ficar numa parteirinha toda à bacana, não é, amiguinho? Pronto, o que é que vamos fazer agora? Vamos lá colocar a parteirinha, se calhar na parede fundo da loja, quando se entra à esquerda por trás da... do balcão da pastelaria. Tentar por ali, o que é que vocês acham? Tem que ir a fazer um... Ai, Zé, desculpa. Ai, não é possível. Tem que ir a fazer um chazinho quentinho. Isto é o quê? Um chazinho quentinho sabe mesmo pela vida, não é? Olha, tem um chazinho quentinho, vai-me saber pela vida. Tá, saiu. Isto, vou pôr aqui. Vou pôr os legumes, não é? Podia ficar aqui. Mas depois vem uma máquina aqui para o lado e quer ver o que é que vai acontecer. Mete aqui, vai. Pau. Tá? Olha, leva a boda-me o treal até, Zé. Até que leva a boda-me o treal, olha. Não é? Caraças, as cenas ficam mais bem arrumadinhas, meu. What? Ficam mais bem arrumadinhas as cenas, não é? Eu vou dizer que era uma partilheira da treta que não levava a nada. Olha lá a profundidade disto, meu. Parecia mesmo que não levava a nada, Zé. Olha lá. Dá para pôr as cenas mais umas próximas das outras. Boda-a estranho, não é? Esta, vou-lhe já mandar abaixo. Dá-me a precisar comer uma laranja. Oh. Aí, leva a boda-me as cenas, velho. What? Seu namorada, não é? Leva a boda-me as signs. Parecia a boda pequenininha. Aí, Zé. Dá para pôr as cenas mais perto umas das outras. Mesmo há bacanas, não é? Está tudo aqui? Ops. Olha, dá para pôr aqui em cima cenas. Não é? Olha aí. Mesmo há bacanas. Dá para pôr o boda-a-tralha, não é? Olha, vazou mesmo na altura certa. Bom, próximo episódio. Vamos comprar frutinha para pôr aqui, meu. Aí, é mesmo bacana. Olha aí. É muito top. Temos de ter posto era lá fora na entrada da loja. Cena dos hambúrgueres e tal. Pega, 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 pega. Temos 200 paus. Temos 200 paus com mais a guita que nos vai aqui. Mais a máquina de café e mais não sei o quê. Hoje, no próximo episódio, pode pensar aqui em meter uma loja de bebidas. Depois, a partir daqui, parou. Ok? A partir daqui, parou. A partir daqui, acumular dinheirinho para o empregado. O que é que vocês acham? Eu acho bem, amiguinhos. Eu acho bem. Caraca, está me deu bem a garganta. Bora. Está bom. Eu acho que ainda fica pior ao gravar e a falar para os cotovelos, como tu falas, não é, ricosão? Bom, Zézacos, bora. Vamos arrancar. Vamos até casa. E acho que a loja está a andar bem. O que é que vocês acharam? Aquela cena do lado dos negócios e dos deals é que eu não percebo. Aquela aplicação. Não percebi aquela bocaria. Para que aquilo serve? Para vos ser muito sincero, não percebi mesmo para que aquilo serve. Portanto, que eu venho aqui e sopa. Gastámos 500 paus nesta bocaria para nada. Para nada. Tendo em conta que temos mais o quê? Isto é a aplicação para rebocar os veículos. Para deixar o veículo em casa. Quando o veículo caiu para o rio ou foi para baixo do mapa, vocês utilizam isto. Temos a Taxi, quando vocês ficam sem combustível, querem ir do ponto A ou do ponto B, podem utilizar a Taxi. Isto é quando tivermos guita a sério. A aplicação do banco para gerir o dinheiro diretamente na... Este também é porreiro, esta aplicação, no nosso bolso. Aqui é para mudarmos o nome da loja e aqui é basicamente para conseguirmos fazer as compras na nossa loja e são entregues na loja quando andámos a comprar muita coisa, não é, amiguinhos? Bora, sussas. Agora, that's a link link for me, that's a link link for me, that's a link link for that's a link link for me, that's a link link for me, that's a link link for me, that's És parvo para caralho. Só de saber a quantidade de pessoas que chegou no último evento que tu tiveste ao pé de ti a cantar a porra da música, meu. Se tu és... Eu não sei o que é que tu vais inventar mais. Mas pronto, está tudo certo, Zé. Está tudo certo. Não sei o que é que vais inventar mais, Ricardo. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Bora, vamos dormir. Zazocas. Bora. espero ter estado mais peço-vos desculpa por ter estado mais murchinho estes dois episódios estou meio adoentado e não sei ficar na cama não peço-me para ficar na cama não quero ficar na cama não me apetece ficar na cama a ideia é estou aqui para me enxergar-me a distrair ok não estou com aquela energia costumo estar em todos os vídeos maluca né Zé mas também nem dá sempre né temos dias nossos o meu é só por causa da garganta está doente desse lado like-se é maravilhoso obrigado a todos pelo magnífico apoio a gente vê-se por aí até à próxima fiquem bem tchau